Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós estamos aqui no Macmill pra provar esse lançamento que é absurdo. Pois é, galera, o McDonald's tá trazendo aí um sucesso de vendas dos Estados Unidos de uma outra década deles, só que agora a gente tem aqui no Brasil. Pois é, galera, o McDonald's tá trazendo aqui para o Brasil, aqui especificamente para a unidade do Macmill, o Vanilla Float. Isso já derreteu um pouquinho, né? Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas chega de enrolação, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, já vai clicando aí no like e bora pra vinheta pra gente provar isso aqui logo. Bom, galera, é isso aí. Então o McDonald's tá trazendo aqui para o Brasil o Vanilla Float. Basicamente nós chamamos isso aqui de vaca preta, tá? Durante muitos anos aí na década de 90, era muito comum aqui no Brasil as pessoas consumirem sorvete de baunilha ou de creme com Coca-Cola ou com Fanta Laranja. E aí se chamava de vaca preta ou vaca laranja, tá? Lá fora essa combinação é um pouquinho diferente, ela é servida com outras coisas, às vezes também com Coca-Cola, mas ela leva o nome aí de Vanilla Float. Existem variações infinitas, mas pelo menos eles trouxeram aqui para nós com o sorvete de baunilha e a Coca-Cola. Essa combinação, galera, basicamente aí é isso que vocês estão pensando mesmo. Coca-Cola e sorvete deles de baunilha e aí forma esta maravilhazinha aqui. Essa sobremesa estava bonitona, só que eu estava com as duas mãos ocupadas e fui pedir uma colher para a mulher, ao invés dela dar entre meus dedos aqui, ela entendeu que era para espetar. E aí ela espetou e subiu toda a espuma, etc. Mas não tem problema, o importante aqui é o conteúdo. Mas eu garanto para vocês que essa sobremesa estava mais bonita. Mas chega de enrolação, vamos provar esta maravilhazinha aqui. Se você quiser saber mais sobre o Vanilla Float, nós fizemos um vídeo de Dr. Pepper, onde eu explico um pouquinho mais sobre ela. Aí vocês podem clicar aqui, salva e depois vocês assistem, beleza? Vamos provar aqui esse Vanilla Float aqui do McDonald's. Minha Coca, minha Coca-Cola favorita, ela é a Vanilla Coke, né? Que é a Coca-Cola com baunilha. Então é meio óbvio que isso aqui vai me agradar, tá? E é muito gostoso mesmo, velho. Você pode comer, galera, tanto com colher ou comer com canudo. Eu aconselho você a utilizar a colher para ir misturando. Quando misturar mais, aí você pega o canudo e toma. Porque senão você vai tomar toda a Coca e só depois o sorvete. Aí não acho que é tão legal, né? A não ser que você goste, aí você faz isso e é problema seu. Pra mim, eu já vou até misturar aqui no canudo. Tá gostoso, tô adorando. Só que assim, não é nada demais, né? Pelo amor de Deus. É muito louco isso, porque eu imagino que existem pessoas que nem façam ideia do que é vaca preta. Porque isso foi moda entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. E depois não foi mais, gente. Aqui no Brasil, lá fora é moda dos anos 50 pra frente há muito tempo. Vamos lá. Vou dar uma leve mexida aqui. Esse Vanilla Float aqui, galera, custou R$ 7,90, tá? Não é caro. Eu achei bem interessante pra você provar uma parada diferente aqui do Mac. Ah, gordo, mas é a melhor das coisas... Não, velho. Não. É diferente. Vale a experiência. Ruim também não é. Mas também não vou falar pra vocês que é maravilhoso, porque não é. Eu prefiro ou tomar a coca ou tomar o sorvete, pra ser honesto. Mas também não é ruim, claro. Será que se eu pôr um pouquinho de coca aqui, ó... Foi um gelo junto. Avacalhei, né? Eu não gosto, hein? Avacalhei, avacalhei. Não, não, mas tá de boa. Tá de boa. Agora ficou mais gostoso com o meu toque de chefe, né? Afinal, é falta de educação ou não fazer isso que eu fiz agora? Tipo, de finalizar o bagulho e fazer mó barulhão. Tipo... O que você acha? Sua mãe te ensinou como? A minha me ensinou que era falta de educação. Mas será que é falta de educação mesmo? A gente vê sempre nos filmes a galera lá tomando milkshake, terminando e fazendo um barulhinho, né? Eu sempre fiquei na dúvida. É ou não é falta de educação? Eu aprendi que é falta de educação, mas eu não acho que é falta de educação. O que vocês acham aí? Coloca nos comentários e me fala. O que foi? Tem que aproveitar o que você pediu. É, exatamente. O Baby acabou de falar aqui pra mim. Tem que aproveitar até o final o que você pediu. Eu também acho. E pra aproveitar até o final, você tem que... Né? Galera, o meu aval aqui, ó. Minha nota aqui é para o McFloat, pro Vanilla Float do McDonald's, qualquer coisa do tipo. Eu não lembro o nome certo agora. Vulgo Vaca Preta do Mac. McFloat Baunilha, McFloat Baunilha, ou McFloat Baunilha Float, ou McVanilla Float, ou Float Vanilla, ou... Você entendeu? Minha nota pra ele, galera. Vai ser oito. É gostoso. Tomaria de novo, mas não... Tipo, não sairia da minha casa pra vir tomar ele, sabe? Honestamente, eu prefiro tomar a coca separada e o sorvete separado. Mas não é ruim, não. Eu acho que vale muito a experiência. É interessante. Nota oito tá ótimo pra ele. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica no like, compartilha com seus amigos. Marca todo mundo. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Tá aqui embaixo. E é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.